um salve aí pra vocês é eu tô todo surpreendido aqui já vou falar dele agora vocês acham que vídeo youtube é fácil né nossa é só pegar chegar a fazer vídeo para pedir não sei se vocês conseguem ver aqui ó mas agora são três e 44 da manhã e eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês eu tava aqui forçando os três que eu sempre curso eu acabei achando interessante na internet resolvi fazer um vídeo desse tempo pra vocês que no caso eu achei aqui pessoas que parecem com um personagem de desenho animado achei muito interessante falei poxa vou fazer um vídeo desse tempo porque não né logo de cara então já disse o like então vamos começar esse vídeo pra ver se eu consigo dormir logo o bigode na régua maior disposição então galera logo de cara que ele já tem essa menininha aqui que todo mundo conhece que são do do monstro s a certo literalmente são muito parecidas olha só não tem como falar que não são parecidas aparece a menininha do filme lá em seguida que a gente tem o garoto da vida real olhando para as duas brinquedas realmente parece então dá pra se dizer que parece personagem de desenho né a gente tem aquele filme chamado up que não assistiu não assistiu sabe como que é mas pelo menos já deve ter visto algum lugar esse personagem aí que tá na capa aqui do lado esquerdo de que é outro personagem do desenho up aquele gordinho gordinho fofinho lá que fica lá no desenho no filme no caso né que lugar que a gente tem um personagem eu não conheço personagem sério não conheço mas porém dá de perceber que a pessoa que está na foto sim se parece hoje incríveis se eu não me engano e ali a gente tem uma menininha que até se parece com ela né só que é uma menininha e no personagem um pouco maior mas sim deixa de se parecer a gente tem essa pessoa que está lá de esquerda e sim ela tá se parecendo com o personagem quem a oitava foto sim está aprovado se parece com o personagem vocês podem ver a nona foto sim se parece com o personagem vocês podem ver a décima foto sim se parece com um personagem vocês podem ver o personagem do simpsons como todo mundo já assistiu outro que a certeza que todo mundo já assistiu esse desenho né e sim se parece com é o freders freders se eu não me engano se parece com ele outro personagem dos simpsons se parece aqui é uma personagem do desenho futurama a mulher ali lá de esquerda acabou virando o rosto e acabou aparecendo sim como a personagem do futurama aqui outro personagem do futurama a gente olhando por esse ângulo sim parece que é o cientista do futurama aqui a gente está fazendo a comparação da ratatouille aquele personagem que fica na cozinha não sei o nome do personagem gente desculpa nossa mano esse daqui está igualzinho se liga olha só aqui a gente tem um personagem do meu novato favorito e praticamente que a pessoa presta no metrô lendo um jornal a 18ª foto essa é a 18ª foto se parece sim dá de se perceber 19ª foto nossa esse desenho que eu já assisti mas eu esqueci o nome do desenho cara não se é um desenho até famoso e esqueci mano praticamente esse cara lá esquerdo para se parecer com o personagem deve ter tomado muita porrada da bem na cara aqui a gente vê um personagem do todo mundo se parece que é certeza que realmente parece o príncipe do chueque meu deus bom aqui é meio difícil para se comparar mas olhando para alguns casos se parece mesmo pela barba pela boca acaba se parecendo com o personagem do smurf 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 aqui tem um personagem dos simpsons aqui sim realmente parece o personagem do super mario principalmente o mario olha só como se parece até um vídeo ela marca com o meu verde 25ª foto aí vocês vão analisando para ver se parece mesmo ou não mano realmente parece esse parece nossa olha só o bebê com certeza parece daí é um personagem que vem de quadrinhos dos simpsons e olha só realmente parece esse daí é o mo dos simpsons onde ele é a dom de um bar e mano realmente parece esse é o personagem do futurama esse é o meu esse é o personagem do tour stories essa é a dora quem não conhece a dora meu deus do céu essa menininha realmente parece a dora esse filme é até legal vou assistir gostei e essa menininha realmente parece até pela roupa você pode ser até pela roupa vocês podem perceber essa é uma personagem do mesmo desenho anterior que a gente acabou de ver e realmente parece esse é o personagem do hoje incríveis esse é o personagem desenho muito top que não tem que assistir mas quem assistiu assistiu essa mão pressionar essa personagem eu não sei de que desenho eu não me lembro não consigo identificar eu não sei de qual personagem que esse desenho é porém essa mulher realmente parece com esse personagem aí está ele de novo esse personagem do ratatouille então galera esse foi mais um vídeo divertido a mais para me trazer para vocês eu trouxe esse vídeo para ser um conteúdo a mais para o canal espero que vocês gostem se vocês gostaram do conteúdo parecido pode estar me ajudando comentando escolhendo um tema escolhendo um tipo de vídeo é uma pergunta pode fazer uma foto então Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma